Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho só pra um preto rodar Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar Rodei no mercadinho de um bairro que se despassa, foi meu pai encostar pros radins Tu te inflamar, meu coro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá, louco pra trabalhar No toque de tela o mundo a sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão Via satélite, via satélite, 15% é Google, o resto é DPUM Na guerra dos tráficos, perdendo vários entes, plano de saúde de pobre e fia, não fica doente Está por vir, um louco está por vir, Ximigami, deus da morte, um louco está por vir Véio, preto, cabelo, crespo, made in favela é aforismo pra respeito Mundo bi, mesejana, graja ua, que é sem fama, nos ensinamentos de Oxalá, isso é bacana Na porta do cursinho, sindocinho de campana LSD, me envolver, tem a manha, diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças Só te vejo na biqueira, o ativista da semana Lalalândia é o cara, a ESP é Glorielândia Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia Mafia é mafia, o argumento é manda grana Em pleno carnaval, fazer levar em Copacabana Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro Cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num poeiro Enquanto isso a elite aplaude seus heróis, pacote de Seven Boys Nem Pablo Escobá, nem Pablo Neruda Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca A pauta dessa mesa, coroné, manda lotar Nesse ano tem massacre, pior que de Carajá Ponto, quarenta, rasga, suja roubar Só não mata mais que a frieza do teu olhar Feito rosa de salto ovásio, és minha flecha de trava Um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará Albert Camus, Dalai Lama A nós, ração humana, Spock, pinça, vulcana Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância Que o diamante de Miami, vem com sangue de Ruanda Poder economicon, cocaine no helicópteron Salário de um professor, microscópico Papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus É que a indústria dá desgraça, pro governo é um bom negócio Vende mais remédio, vende mais consórcio Vende até a mãe, dependendo do negócio Montesquieu padece lotear a sua fé Rap não é um prato onde cê estica o que cê quer É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta Se três poder virar balcão, o governo vira piqueira Olhe, essa é a máquina de matar pobre No Brasil quem tem opinião, morre Lalalândia é o cara, esse pé é Glorielândia Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia Máfia é máfia, o argumento é manda grana Em pleno carnaval, fazê nevai com a cavana Um por rancor, dois por dinheiro Três por dinheiro, quatro por dinheiro Cinco por ódio, seis por desespero Sete pra quebrar tua cabeça num bueiro Enquanto isso a elite aplaude seus heróis Pacote de Seven Boys